Olá meus amigos já fizemos aqui o murinho certo agora vamos montar as formas lembrando que essa tática esse método que eu vou falar aqui o murinho tem que tá no plumo senão não funciona se o murinho tiver torto aí a coluna também vai ficar torta o murinho aqui tá no plumo eu já coloquei aqui uns ferro você viu o outro aqui ó é a parede ó todos os olhos você pode bater aqui não cai por quê porque eu coloco aqueles ferro lá que para muitos é estragar ferro mas aqui agora eu vou montar com eu peguei dois um metro de ferro cortei eu faço um L em cinquenta centímetros e põe de uma parede na outra vou mostrar para quem nunca viu muitas pessoas falam que é estragar ferro mas se numa obra eu não tiver condições de gastar cinquenta de ferro a gente pode parar tô aqui ó ó pode bater aqui ó não cai tá travada tá bom vou mostrar porque que não cai para quem não conhece ainda para quem nunca viu é isso aqui gente eu faço aqui pronto quando eu tô quando eu tô fazendo a parede eu faço um L põe aqui na massa aqui também e aqui beleza também ó aqui e lá em cima também ó eu põe aqui a parede tem um metro e setenta eu vou plantar em cima se eu quiser fazer com três quatro metros eu posso fazer que não cai porque uma parede segura a outra aqui eu vou montar a coluna já perfurei aqui o buraco o buraco certinho aqui coloquei esses arame aqui ó aqui ó aqui eu já montei ó aqui eu já montei essa tava aqui eu fui a plana tava de trinta eu fui a coluna mais estreitinha ali já peguei onde vai um portão já que é um portãozinho de passagem portãozinho deixei portãozinho com oitenta mais ou menos entendeu setenta oitenta é aqui depois o rapaz é só para passar depois ele vai tipo um um uma passagem de emergência aí ó aqui eu coloquei esse arame aqui para não abrir passei por fora e vim aqui do outro lado aqui no nosso prego aqui ó ó para não abrir tá bom aqui a gente pegou bonitinho já calçou aqui agora eu vou aqui para dentro começar a montar a minha coluna aqui ó é fácil 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 eu vou só fazer isso aqui ó e aqui também ó eu já coloquei aqui um sarrafo de três metros é ó repara que tá legalzinho aqui ó vai colar certo na parede de cima e depois eu mostro aqui eu vou escorar isso aqui para poder fazer o meu serviço aqui você trabalha até sozinho se você não tiver aqui ó a gente ajuda você trabalha até sozinho viu então aqui ó coloquei aqui agora eu vou pegar aqui os arame para me passar aqui tá bom havendo escorado aqui a coluna entendeu aí eu vou fazer esse método aqui ó vou pegar o arame aqui ó vou passar para o outro lado que eu vou abraçar o ferro aqui no tronco da coluna para que para não abrir aí para cima eu vou fazer outro 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 esqueminha tá bom então aqui eu vou puxar vou lá pular para o outro lado e olha só estão aqui ó eu já vim com os arame aqui e abracei ó abracei aqui agora eu vou apertar essa essa coluna vai segurar essa o ferro vai segurar aquela como é que diz vai segurar aqui essa o acantoneiro eu vim aqui ó só aperto aqui ó ó só e olha só havendo aqui apertado o arame então eu gosto por nesse ferro aqui de fora porque fica mais fácil de eu torcer mas quiser pôr nesse aqui do meio também pode lembrando que aqui tem dois centímetros do final vai ficar bem revestido aqui de cimento tá bom agora eu vou pôr a vigona grandona beleza ó já preparo aqui os arame furei aqui os buracos igual eu falei eu vou mostrar para vocês como é que faz e olha só ali ó os arame tudo tudo abraçado esse arame aqui ele vai apertar aqui para não vir para cá e esse no canto aqui também e esse aqui para não abrir para lá pelo menos esse canto aqui até mais ou menos um meio metro aqui eu vou ficar garantido tá bom agora que eu só vou encostar também e vou apertar igual vocês têm visto em outros vídeos se caso vocês não viram vão até lá que vocês vão ver isso é muito bom dá um pouco de trabalho ajuda muito gasta um pouco de arames é para que tanto arame é melhor você pôr bastante arame não abrir a sua coluna fica rente em volta aqui ó isso aqui fica um pedaço de guarda-roupa como é que ficou fica bonitinho entendeu tudo vai do se você apertar deixar bonitinho para não abrir tá bom é melhor você fazer bastante gastar bastante arame agora do que ter gastar um monte de massa depois de trabalho para tirar na massa o reboco é aquele velho ditado tira na massa né e esse ditado tira na massa isso não funciona tá bom e olha só aqui ó coloquei essa madeira aqui ó para travar bem aqui eu enrolei bem enroladinho aqui ó e aqui travou esse pé aqui não vai ser desse entendeu aguardo o próximo vídeo aí que vocês vão ver olha só aqui ó e olha só aqui ó aqui o que é que eu vou fazer aqui ó aqui eu vou fazer com martelo aqui olha ó no martelo eu vou entornar aqui com o martelo aqui ó ele é melhor do que a turquesa porque porque com a turquesa vai cortar o arames certo ó aqui eu venho aqui ó Depois que pega direitinho Tem como você Você vem aqui Pega assim No começo demora um pouquinho Você aperta bem aqui Com a turquesa estoura o arama Demora pegar um pouquinho Mas depois que pega Fica legal É só você achar um jeitinho E não estoura A tava ficou coladinha Depois que você enroça a unha Direitinho Aqui já travou Esse aqui eu coloquei só de garantia Então esse aqui eu vou só Apertar com a turquesa Esse aqui é só pra garantia Ele já não vai abrir Turquesa pequenininha Eu esqueci a minha E o patrão me arrumou essa aqui Aqui é um bico que eu tô fazendo Sempre em total usar o arama Pra ninguém se machucar Tô de luva de plástico hoje Mas o bom mesmo É de couro, certo? É de raspas, certo? Tô usando aqui Então o pé da coluna Não vai abrir Aí aqui pra cima Ó Eu posso pôr um arame com Aqui Só abraçando Aqui já não vai abrir Tá bonitinho Ó só Lembrando A sua A sua parede Gente tem que estar no plumo Entendeu? Vai colar Eu vou fazer aqui Agora eu vou terminar o restante Da coluna, certo? Olha só aqui Também vai ficar coladinho aqui Quando eu apertar Toda no plumo E vamos em sequência Tá bom? Olha só Olha só E a vantagem Eu ponho aqueles ferrinhos Gente Pode dar um pouco de trabalho Mas aqueles ferrinhos que eu ponho Arrumei a luva aqui O meu patrão Tinha uma luva aí Me arrumou O patrão aqui é bom demais Aqui ó A vantagem Que eu posso bater Posso bater tranquilo aqui Que não vai Danificar A parede Porque a parede está bem Está bem segura Só por causa daqueles dois ferrinhos Que eu coloquei gente Muito bom mesmo Então eu posso Bater a vontade que não cai Tá bom? Agora eu venho aqui ó Furei os buracos Enrosquei aqui Os arames Ó Eu venho aqui Entorto ele Enrosco aqui todinho Agora eu vou Eu vou apertar Esse aqui ó Eu não vou apertar Por que? Porque eu vou Controlar essa parede Que eu posso erguer a parede Até a altura aqui Desse portãozinho Que eu vou pôr ali Por que? Porque a parede está firme gente A parede não vai cair De jeito nenhum Porque só por causa Daqueles dois ferrinhos Que eu coloquei Travou toda a minha parede Essa parede aqui Segura aquela E essa aqui Segura essa automaticamente Então gente É uma tática Que eu estou usando agora Em todas as minhas obras Esse ferrinho no canto Evita que o vento Derruba a parede Ser onde venta muito Evita um monte de coisa Quando você remontar Essa coluna Você pode bater sossegado Não vai sair do prumo Então gente É um espetáculo gente Então Aqui lá embaixo Está travadinho ó Aqui depois Você corta com a turquesa Ó E aqui ó Vou amarrar Para você bonito Tá bom? Agora aqui ó Preguei o prego Aqui você pode usar a turquesa Mas eu gosto do martelo Que nem aqui Deu um pouco de dificuldade Porque aqui não tinha como Eu fazer isso Aqui ó Aqui eu venho Enrolo aqui Num martelo E venho aqui ó Ó só Eu venho aqui ó Ó Agora Ó Com a turquesa Quebra o arano A turquesa corta o arano E aqui eu vou entortando aqui ó Até colar aqui ó Colou certo? Se colou Eu venho Tiro O prego aqui ó E O que é que acontece? Se possível Fazer isso aqui ó Passar por dentro aqui ó Se possível Passar aqui por dentro Pra que? Pra com o peso da Com o peso da Do completo O prego não rodar Aqui em cima do mesmo jeito ó Eu vou Eu vou pôr aqui ó Enrosca aqui ó Na unha do martelo E só rodo gente O canal Zé Maria Lima aí Veio pra Aí pra mudar a vida de vocês gente Vocês estão assistindo Aí Se quiser se inscrever Se inscreve Se caso se inscrever Ativa o sininho gente Ativa o sininho pra Os demais vídeos Pôr aqui por dentro aqui ó Os demais vídeos Saí pra vocês E assim por dentro Esse aqui de cima Eu não vou apertar agora Por quê? Porque esse aqui Eu vou terminar de subir a parede Porque ó Aqui ó Eu vou Eu vou subir essa parede No dia que tava fazendo Faltou Essas metades Não deu pra subir Porque eu vou subir E vou fazer uma canaleta E vou Terminar Ok? Olha só Agora aqui ó Eu vim aqui Amarrei certinho As pontas de arame A gente põe tudo pra dentro Pra quê? Pra ninguém se machucar Certo? As pessoas vão passar por aqui ó Então aqui ó Olha só Os arame tudo pra dentro Aqui da Perfuração Pronto Está Amarradinha Coladinha ó Pra vocês verem aqui Ó só A parede no prumo É assim Então você pode Se você fizer no prumo Então fica legal Agora eu vou subir O restante Até aquela coluna ali O murinho vai só Até aquela coluna Aqui eu fiz Essa forma grandona Pra não ter que cortar Pra não estragar Tá bom? Então esse aqui ó Tudo preparadinho Aqui agora é só Subir Olha Legalzinho Montei a forma bonitinha Aqui também Essa forma Está montadinha Aqui eu já preguei Aqui esperando aqui Aqui é o portãozinho Aqui eu passei por trás Aqui ó Aqui passamos por trás Ali Amarramos Aqui está bem travado Aqui Travei embaixo E aqui no meio Depois quando for encher Eu pôr marra a trava Não vou pôr agora Que a gente está passando Ok? Olha só Então aqui também Bonitinho aqui ó Aqui Esse arame aqui ó Está vendo aqui ó Aqui ó Passei por trás aqui ó Por trás aqui ó Amarrei aqui Aí agora Eu estou aqui Estou filmando Por isso que eu estou Aqui ó Foi isso aqui ó Pra que? Pra esse prego não rodar No que eu rodei Só o arame no prego Pode ser que quando aperte O arame estique E rode o prego E passar aqui por trás Aqui são duas peças De quatro São duas Duas peças De duas peças Cada um Eu estou usando aqui ó Um arame torcido Olha esse arame aqui Ele é torcido Olha aí ó Ele Nem todo canto pode ter Não sei Olha aí ó Olha Ele é um arame que ele vem Torcido com duas peças Então eu ponho Todo canto Eu faço isso aqui Eu ponho assim Corto com duas peças Enrosto no prego lá E faço isso aqui Então está tudo pronto Agora é só Fazer e encher Tá bom? Estava filmando Olha só aqui ó Lembrando aí Os ferros tem que ficar Um pouco longe das tábuas Para o concreto Aqui também ó Bonitinho Então ficou assim ó A coluna aqui Pois então meus amigos Ficamos por aqui Começa a coluninha aqui ó Forte, forte, forte É assim que eu trabalho É assim que eu passo Para vocês Se vocês fizerem do jeito Que eu trabalho Não sou melhor do que ninguém Mas tenho aprendido aí Mas tenho aprendido aí com a engenharia Tudo que eu sei gente Eu aprendi com os engenheiros Não aprendi sozinho Não sou mágico Não sou melhor do que ninguém Apenas sou um observador Da construção civil E tudo que eu aprendi Nesses longos Desses 20 anos Estou passando para vocês Tá bom Então se puder Se inscrever Se inscreve Deixa o seu like Se caso Escrever Ativa o sininho Para todos os vídeos Que nem aqui Aqui eu já fiz 3 Eu fui 4 vídeos Desse murinho Para você Se eu fizer outro Já cai diretamente Para você Se você tiver Com o sininho ativado Tá bom Um forte abraço Não esquece do seu like Tchau, tchau Fui Tchau